Olá a todos, muito obrigada pelo espaço. É com uma alegria enorme que eu venho aqui conversar com vocês sobre as contribuições à medicina nuclear na avaliação da doença de Alzheimer. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Matuchita, eu sou médica nuclear no sul do país e eu sou diretora científica da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Bom, a gente sabe que a doença de Alzheimer é a demência mais comum e que cursa, com o passar dos anos, com um deteriorio cognitivo importante, uma incapacidade de autocuidado e de perda de relações sociais que leva à morte. A medicina nuclear, historicamente, ela contribui para o diagnóstico de doença de Alzheimer com o exame de cintilografia de perfusão cerebral. Existe um padrão muito característico de alterações de perfusão sanguínea cerebral que são indicativos de doença de Alzheimer, quando o paciente apresenta sintomas já. Já há alguns anos, nós temos feito também o exame de PET-CT neurológico, que, diferente da cintilografia de perfusão cerebral, que mostra como é a distribuição do sangue pelo cérebro, o PET-CT neurológico usa como marcador o FDG, que é uma molécula muito semelhante à glicose, que é o combustível básico para o nosso cérebro. E ele mostra, então, o funcionamento do cérebro. Quanto mais ativas as áreas, mais glicose elas consomem. E o inverso também é verdadeiro. A doença de Alzheimer, ela causa uma redução muito importante da atividade cerebral em algumas áreas. Então, o PET-CT neurológico, a gente consegue ver essas áreas de atividade reduzida. E a grande novidade da medicina nuclear é o PET-CT com o marcador das proteínas beta-amiloides. O depósito das placas beta-amiloides dos neurônios é entendido pela maioria dos cientistas como causa da doença de Alzheimer. Essas proteínas se depositam nos neurônios e acabam por lesionar a célula, e que leva à disfunção e à morte celular. O PET-CT, com o marcador de proteínas beta-amiloides, elas conseguem demonstrar a existência ou não desses depósitos. E se existe a suspeita de doença de Alzheimer, o exame positivo, ele favorece em muito diagnóstico para que o médico assistente do paciente indique o tratamento correto. Esses depósitos aniloides ocorrem antes das alterações metabólicas ou perfusionais que venham dos outros exames. Para realizar os exames, mas é necessário que o médico assistente tenha suspeita de alguma demência e que possa ser confirmada, descartada pelos exames. Isso ocorre normalmente em adultos de mais avançada idade e em idosos. E por suspeita de demência, seja Alzheimer ou outras alterações, a gente fala em alterações da memória, de comportamento, de humor, dificuldade em fazer tarefas habituais, entre outras. E isso deve sempre ser avaliado pelo médico que acompanha o paciente, seja o geriatra, o neurologista ou um clínico geral. Nós estamos encaminhando cada vez mais para a medicina personalizada, entregando os melhores tratamentos para cada caso clínico específico. e a medicina nuclear participa ativamente desse processo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e pela confiança. Eu estou à disposição para esclarecer dúvidas.